Polícia Federal deflagra, nesta manhã, nova operação contra a corrupção na Petrobras. Estão sendo cumpridos nove mandados judiciais no Rio de Janeiro e em Recife. Bom dia, a questão que se coloca, Petrobras parece que o crime continua, né? Pedro Parente, presidente da Petrobras, diz que quando tomou posse, sempre eu recordo isso, é importante, ele disse que tinha uma quadrilha na Petrobras e nunca apresentou essa quadrilha. Vamos ver, é aquela questão, o sistema não se autorreforma, a Petrobras não consegue se autorreformar, né? E os presidentes que passaram por lá e cometeram crimes, é inegável, o Petrolão, o que que é? Até hoje não aconteceu simplesmente nada, os quatro presidentes na gestão petista tal. Grande questão é que o tempo passa e não se resolve. Vamos aguardar então a sua operação. Nós estamos, graças, é que no Brasil tem Polícia Federal, ainda bem o Ministério Polo Federal e tem a primeira instância. Caso contrário, isso daqui vai parecer a tanganica, viu? Não, 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 não.